O problema do atleta de fim de semana é que, além de ser um esporte só uma vez por semana, nesse final de semana juntam um churrasco, uma cerveja, junto com o futebol, junto com... Então, são vários fatores prejudiciais aí ao mesmo tempo. Levando em conta uma semana inteira estressante que ele teve, né? Então, isso acaba sendo mais prejudicial ainda. Então, é muito importante que a pessoa tenha realmente um tempo para si, um tempo para durante a semana ela conseguir relaxar um pouco esse estresse e o exercício físico é uma coisa maravilhosa para isso, né? Se você conseguir fazer pelo menos três vezes por semana uma atividade física de meia hora, uma hora que seja, isso já te diminui muito o nível de estresse, né? Uma série de coisas, liberação de endofina, o teu tempo para você dar essa relaxada, isso tudo é super importante. E o fato de você não fazer isso a semana inteira e deixar para fazer uma vez só no final de semana, é uma sobrecarga num período só em que atuam também esses outros fatores, que geralmente você está entre amigos e vai comer uma carne com gordura e tal. Então, isso é totalmente antifisiológico, né? Antifisiológico.